Olá, o presidente Michel Temer está em Nova Iorque, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Agora há pouco ele concedeu uma entrevista à Rádio ONU. Vamos ver como foi. É a criação de dois estados, que aliás é uma resolução da ONU, né? A aproximação muito grande que nós temos com os países da África e a integração muito grande que nós temos com os países da América. Veja o caso do Mercosul, especialmente agora que nós estamos buscando também uma aliança com os países da Aliança para o Pacífico, né? Portanto, tem integração absoluta entre os países latino-americanos. Revelamos também preocupação com o que acontece institucionalmente na Venezuela, sem embargo, de termos jeito com muita ênfase, né? A nossa amizade com o povo venezuelano e a nossa relação institucional de Estado para Estado, vocês do Brasil com a Venezuela, mas preocupados com o que está acontecendo internamente na Venezuela. Buscamos, naturalmente, a pronta resolução para o conflito sírio, por exemplo, que se alonga por muitos anos e que não tem tido uma solução. Enfim, eu estou dando aqui alguns exemplos dessa política universalista que nós procuramos transmitir, pautados por estes três dados que eu acabei de apontar. É paz, segurança e desenvolvimento. E amanhã o senhor assina um tratado muito importante para o Brasil? A desnuclearização, aliás, o impedimento da utilização dos artefatos nucleares para fins não pacíficos. Veja que no Brasil esta não é uma política de governo, é uma política de Estado, porque a Constituição brasileira estabelece que qualquer questão, qualquer atividade de natureza nuclear só pode utilizar para fins pacíficos. Nós estamos dando um exemplo, penso eu, para o mundo, sem embargo, de todos os tratados que nós assinamos e sem embargo, do trabalho que nós fizemos para assinatura de vários países no Tratado de Amanhã. Presidente Michel Temer, boa sorte e muito obrigada pela sua entrevista à ONU News em português. Obrigada. Você acompanhou a entrevista do presidente Michel Temer à Rádio ONU em Nova Iorque. E todos os detalhes desta viagem do presidente aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, você acompanha aqui na TV NBR.